A fila por um transplante de órgão em Minas Gerais cresceu no último ano. São mais de 4 mil pacientes na fila de espera. Pois é, são pessoas que aprendem a ter esperança desde cedo. Gabriela espera 3 anos por um transplante. Ela tem aplasia medular, uma doença rara caracterizada pela produção insuficiente de células sanguíneas na medula óssea. A imunidade dela já chegou a zero. Por conta disso, ficou um ano em casa. Uma defesa frágil impõe a Gabi uma série de limitações. É difícil, né? A coisa mais difícil para mim é o rimbo, uma época que eu não podia abraçar ninguém. Com disciplina, Gabi conseguiu aumentar a imunidade. Ela e a mãe têm fé de que encontrarão um doador compatível. Cada vez que a gente vê, ó a Gabi, campanha de medula, Gabi gosta de ler, gosta de ver. Ó a mãe, o pessoal fez uma campanha ali, a pessoa fez. Quando ela chega, toda a consulta dela pergunta, e aí, doutor? Achamos? A doutora, ó a Gabi, ainda não. Aí ela tira o relatório, mostra para a Gabi, não. E eu fico triste. Se eu pudesse, eu tirava a medula e dava para ela. Todos nós aqui fazíamos isso para ela, para ajudar. Minas tem a segunda maior fila de espera por transplantes do país. Cerca de 40% das famílias por aqui se recusam a autorizar a retirada de órgãos de parentes mortos. Há mais mineiros na fila de transplantes de órgãos e tecidos. O ano de 2018 fechou com 4 mil pacientes, 600 a mais que em 2017. As campanhas estimulam as doações, mas elas são pontuais. A falta de informação adequada influencia na decisão das pessoas que optam por não ajudar. Para ser doador, é preciso manifestar este desejo à família. Um decreto, assinado em setembro de 2017, modernizou o Sistema Nacional de Transplantes. O documento destaca a importância da família na decisão da doação de órgãos. O texto retirou o termo doação presumida e reforçou o papel dos parentes próximos na autorização. São os parentes diretos que podem doar. Os pais, os filhos, os irmãos, os avós e os cônjuges. E no caso de criança menor de idade, tanto o pai quanto a mãe tem que assinar o termo de doação também. Então você tem que deixar claro isso em vida, realmente, porque é só a sua família que está autorizada a fazer essa doação. Acho que a população muitas vezes nega por desinformação, desconhecimento do que é a morte cefálica. Saber que ali, quando o coração está batendo, mesmo assim o paciente já é declarado como morto, né? E ali, enquanto o coração está batendo, é quando a família tem a possibilidade de estar doando os órgãos mesmo, né? Cláudia recebeu rins e pâncreas após um ano e nove meses na fila de espera. No primeiro transplante, houve rejeição. Tem uma ilusão que todo mundo acha que transplante é cura. Transplante não é cura, tanto que você vê gente que transplantou, depois de 30 anos, perde o órgão. Não, transplante é tratamento. Hoje, ela leva uma vida normal, cheia de esperança e alegria. Igual eu falo, a minha fé mandou muito, porque igual um infarto, fazer uma cirurgia cardíaca, sendo renal crônica em diálise, e ainda escutei a médica falando com a minha mãe, é, a única garantia que a gente dá para ela é que ela vai entrar para a cirurgia. É uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia de grande porte. Se ela vai sair, eu não sei se eu falei, saiu, saiu viva e vou transplantar. E consegui.